E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje pessoal trazendo pra vocês um novo jogo de Pokémon aqui pra Android chamado Mon Squad, ou se preferir Monster Explorer, tá bom pessoal? Um jogo RPG aqui de Pokémon bem bacana aí pra quem curte o anime vai se amarrar bastante, beleza? O jogo não é oficial da Pokémon Company, pessoal, porém os personagens são, tá? Tá muito legal e vocês vão conferir aí como tá funcionando, beleza? Mas antes de começar, se puder deixar o like pra fortalecer eu agradeço bastante compartilhe e também se inscreva no canal aí pra vocês ficarem por dentro de todo o lançamento novidades que rola no mundo mobile, beleza? Porque tá saindo muito lançamento em 2021, então se você não quer ficar de fora se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo Bom pessoal, o jogo sim, requer conexão com internet e tá pesando aproximadamente 787 MB, tá? Tá bem leve, tá? E vale a pena pra quem curte Vamos continuar aqui da Inter e vamos escolher, eu acho que agora o nosso personagem Isso mesmo, pessoal. Esse game, galera, ele saiu uma versão em chinês lá atrás, tá ligado? Bem a tempo, né? Esse game, galera, ele saiu uma versão em chinês há um bocado de tempo atrás, tá ligado? E agora saiu a versão em inglês que tá muito boa e bem jogável aí pra quem curte Bom, vamos escolher o nosso personagem aqui, temos o Ash e a Misty, tá? Os personagens padrões aí da série principal, tá? Beleza? Vamos colocar o Ash mesmo e colocar a 4Play Beleza? Conectando Tem como você escolher o servidor, tá galera? Tem servidor que tá bem tranquilo de jogar Isso é bem bom Beleza, o Rayquaza tá falando alguma coisa aqui O Ash também O Mewtwo também falou Legal Eu acho que aqui é o tutorial inicial do game, tá galera? É isso mesmo Aqui vai ensinar mais ou menos como funciona o combate Caraca, olha o time dos caras Eu não sei o nome daquele leão, não me vem na mente Se alguém souber, tá? Comente aí Eu não cheguei a assistir essa geração Eu assisti até a geração de Oin, se não me engano Oi Ou foi Sinoa Não lembro Mas enfim, ali é o Rayquaza O'Hall E o outro eu não sei Bom, tá mandando a gente escolher um poder aqui do Mewtwo E confirmar Agora mandando escolher um poder Do Venossauro que a gente tem também Tá vendo, pessoal, que tem 3 tipos de poder, tá? Que a gente pode escolher No momento a gente só pode escolher esse Porque o tutorial possibilita somente escolher esse Confirmar E o Blastoise Caraca, o nosso time também tá bem legal Vamos escolher o Rapid Spin E confirmar Eles vão atacar, né? Eu acho que eles atacam o primeiro Eles atacaram O Rayquaza atacou Caraca, mano O gráfico do jogo tá muito bonito, hein pessoal? Tá como se fosse oficial mesmo, né? Os personagens e tudo mais O Mewtwo atacou O Mewtwo é nosso Nossa senhora O Rayquaza já foi pro Belelé O'Hall vai atacar Que lindo, cara Nossa Nosso Venossauro era planta, né? Desvantagem contra fogo Blastoise também já foi E agora a gente só tem o foco Blast, né? Vamos escolher aqui Confirmar É dois contra um agora, hein? Confirmei, vamos ver Eliminamos Agora é o Hall contra Mewtwo E aqui não tem vantagem A gente também não tem vantagem Pelo que eu sei, né? Psico não tem vantagem em fogo Tem como usar o poder máximo do Mewtwo, tá vendo? Aqui, galera, são os poderes como eu falei pra vocês, tá vendo? E requer energia O poder de luta O poder de luta O golpe de luta dele, né? Usa um de energia O Psicno, né? O Psicno Cut Usa um O Universal O Nature Usa dois Então vamos usar esse poder mais forte E vamos detoná-lo aqui Cara, o clássico jogo, né, pessoal? De Pokémon é assim, né? De turno, cara Então pra quem gosta mesmo do clássico Vai se amarrar Pra quem não gosta, né? Gosta de um mundo mais aberto Mais livre pra fazer o que quiser Não vai gostar bastante Mas enfim Pronto, estamos aqui no lobby do game Tá mandando a gente clicar aqui Vamos ver Tá mandando a gente rodar aqui a paradinha Hum, acho que a gente vai escolher algum Pokémon Pokébola normal Vê o quê? War Toad Estrela 1, né? Nível 1 Legal, bacana Confirmar Confirmar Temos como rodar de novo, cara Que da hora Mais uma Pokébola Azul agora Ô, louco Grey Ninja Duas estrelas Então não vem Pokémon somente da primeira geração, tá, pessoal? A gente consegue tirar outras gerações também Tá, vamos confirmar Então a equipe nossa já tá praticamente pronta Clicar em Pokémon Vamos adicionar na formação Beleza Formação 1, formação 2 Ah, dá pra gente salvar um preset de formação aqui Legal Grey Ninja E War Toad E Pikachu Nossa equipe é essa Vamos salvar então E ir pra batalha Como tá no tutorial Não tem muita opção pra gente mexer, né, galera? Tá, show Comente aí, pessoal Quem curte esse estilo de jogo, tá? Pra mim saber Beleza Vamos lutar contra o Meow E o Magneton É isso mesmo? Ou é o Magnemite? Sei que lá Mas enfim, vamos lá Fight Grey Ninja War Toad Tem como a gente usar somente o Cut Confirmar Quick Ataque do Pikachu Confirmar O Skull Bash do War Toad Confirmar também Beleza Vamos atacá-lo Não deu nem pro peso, cara Ainda sobrou um pouquinho de vida nele Ele usou o poder nós Vamos usar agora o poder Dark dele Que é o poder máximo Electro Ball Poder máximo E o Hidrocanion Que é o poder máximo também Caraca A animação tá muito show, galera Olha só Conseguimos aí vitória Ganhamos um quebra-cabeça do Charmeleon E um pouco de moeda E o bom, galera É que vai ter esse Open Case mesmo Pra você conseguir Pokémon mais forte, tá ligado? Conforme você consegue Diamante Você consegue Rodar a roleta Vamos dizer assim Pra cair algum tipo de Pokébola Seja normal Ultra Etc Pra você conseguir algum tipo de Pokémon Quest Diária Vamos coletar aqui Conseguimos uma Pokébola Talvez tenha algum Pokémon aqui Pra gente pegar Estamos no tutorial Ainda não tem como mudar A opção Beleza Mandando aí na Bag Charge Craft Confirmar Ah, legal Então se a gente conseguir Aparentemente Uma quantidade de peça Do quebra-cabeça A gente consegue formar um Pokémon Conseguimos o Charmeleon É uma boa aquisição Pra nossa equipe, né? Pokémon Temos como colocar ele No lugar de quem? Hum, dá pra evoluir já, cara Usa 4 mil moedas Aparentemente Já vai transformar No Charizard, é? Caraca Top demais, hein, pessoal? Porém é uma estrela, né? Não é tão forte Volta aqui Formação Vamos adicionar aí No lugar do Grey Ninja Tá mandando aqui Substituto Hum, que bacana Dá pra adicionar Substituto também Então A equipe compõe Mais de 3 jogadores 3 Pokémons, né? Confirmar Vamos pra próxima batalha E vamos ver como a gente se sai E agora já mudou o cenário Legal Fight Charizard Charizard Vamos usar esse poder dele Confirmar também Pikachu só tem esse Vamos confirmar E o Ertol E o Ertol também Quando evoluir Vai ficar bacana Cara, com golpe só O Miao já foi pro Beleleu Magneton também Outro Magneton também Já foi O Onix Eu acho que é tipo O Boss, né? Repace Ah, tem como substituir Alguém Fight Que da hora, cara Tem como substituir Durante a batalha, galera Usa o poder do Grey Ninja Charizard Já vencemos Aparentemente Eu acho Caraca, mano O efeito tá muito legal, galera Olha só Não tem vantagem Contra a pedra Agora tem, né? O Ertol tem A água versus pedra, né? Super Efetivo Não tem vantagem também Vamos usar o Shaldon Tem o poder O Atherdake aqui, ó Dá mais vantagem Tem o poder Dragon E o Fire Usar o Fire mesmo Usar o poder O Atherdake Agora a gente vai dar Bastante efetivo, mano Dois poder água Ah, já era Então tem que ficar Atento a isso, galera Usar o poder Que seja efetivo No Pokémon Que você tá batalhando Tá bom? Então é bom entender Aí dos elementos, né? Vamos dizer assim Pra você Conseguir Ter vantagem Temos uma Pokébola Aparentemente Pra abrir, é? Não, upgrade Use máximo Foi pra level 3 Legal Skill Tem como fazer o upgrade Na skill Também separado Novamente Novamente Beleza Estamos no tutorial ainda, pessoal Por isso que eu tenho que fazer O que o jogo manda E aqui a gente já pode Tá escolhendo outra batalha Battle Nossa equipe É ali embaixo Você viu? Meow E Magneton De novo Eu tô falando Magneton Mas eu não lembro Se é Magneton Tá, pessoal? Vamos usar esses três Deixar o Green Ninja De fora Show Eu vou usar o Fire Eu vou usar o Fire Mesmo Normal E ele tem vantagem Contra a água, né? Eu vou usar o normal mesmo Já foi pro Beleleu Cara, não deu nem peso Poder máximo do Charizard Vamos ter aí um Boss Pra enfrentar Pelo jeito Foi muito fácil É, não tivemos Beleza Continuar Ganhamos bastante coisa E assim por diante, pessoal A gente vai passando missões E missões Vai conseguindo aí Outros Pokémons Evoluindo também Até criar uma equipe Bem top Tá ligado? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Do game Tá aí pra vocês Me download na descrição Quem gostou Não esqueça do like Tá? Que fortalece demais Um forte abraço E até a próxima, pessoal Fui!